Tem que respeitar o palhaço Escreve twelve! 경rad online! Esquece, vai! Brasil! Esquece, vai! Esqueça! Brasil, Statista! patriota, patriota, patriota... Nichiro! Hi, Kyrou! Isso você venceu, hein? O palhaço venceu, porra! Respeita o palhaço, porra! A pique espete aí! Respeita a pique espete! O palhaço venceu, porra! É! O Brasil tem um novo herói, meu menino. O palhaço do boxe, o Brasil tem um novo herói. É o Whindersson Nunes, porra! É nóis, Joe! Joe, tu deu um show, cara! É nóis, Big Spence! Eu te amo, porra! Eu te amo!